Olá pessoal, tudo bem? Me desculpem a voz, mas eu estou muito rouca, porque eu estou tossindo muito. Vocês vão precisar nesse vídeo de um potinho de vidro, não pode ser de plástico, e isopor. No isopor você vai quebrar os pedacinhos e colocar dentro do seu potinho, mais ou menos a metade do pote, não tem uma quantidade certa. Depois em cima você vai derramar solvente PU, tá gente? Não pode ser outro. Solvente e vai se transformando em uma resina epóxi, não é aquela para você colocar nos moldes, tá pessoal? É para a gente derramar em cima das nossas peças decorativas, para usar como verniz brilhante, para a gente fazer aquele aspecto de vidro líquido, tá? Fica muito bonito, você pode lavar a peça que não sai, não é aquela para fazer alguma coisa com moldes de silicone, tá? Mas o resultado dessa é surpreendente, por isso eu trouxe para vocês. Eu coloquei um pedaço de mais ou menos 10 centímetros, de 3 centímetros de largura, não tem uma quantidade. Quando você vê que está um líquido assim bem grossinho, aí você tampa o pote, não deixa aberto, e deixa descansar por 7 dias dentro de um armário. Esse outro aqui, olha, eu já tinha deixado ele descansar já faz 5 dias. Ele fica assim mesmo, tá? Parecendo que tá borbulhando, mas é por conta do solvente. Eu vou pegar, olha só, essa pecinha que eu coloquei um adesivo, essa tampinha, né, de um potinho, e vou derramar em cima, como se fosse o vidro líquido, ou a resina epóxi, ou porcelanato líquido, que a gente usa industrializado. Você dá uma misturadinha, derrama em cima, também uma superfície plana, e esse demora para secar um pouquinho mais. O industrializado, em 6 horas, estará seco para a gente tocar, mas esse não, esse passa pelo menos 2 dias, tá? Depois de 2 dias, olha só que perfeição, gente, o resultado é surpreendente. Dá para você fazer várias peças decorativas, ou passar com pincel em qualquer peça que você quiser, que fique com brilho extremo. O que você achou dessa dica? Agora, você pode fazer nas suas peças de artesanato, de decoração, gastando bem pouquinho. Solvente, não esqueça, tem que ser solvente PU. O que sobrar, pode deixar no potinho tampado, potinho de vidro, e guardar para você usar quando você quiser. Agora, vamos lá. E aí